Já fomos surpreendidos várias vezes com a iniciativa do governo que vem prejuízo do servidor. Num dado momento foi aumento da alíquota, como se isso fosse resolver. Os servidores colocaram que isso não resolveria o problema financeiro da Paraná Previdência. Agora o governo envia, no apagar das luzes, dois projetos de lei que já foram aprovados na Assembleia. Um que taxa os inativos aposentados e pensionistas e outro que, ao nosso ver, privatiza o sistema de previdência, instituindo a previdência complementar. Eu queria colocar que, além de uma medida paliativa que não vai resolver o problema financeiro e econômico do sistema de previdência estadual, ela é uma medida, uma proposta indigna. Por que eu digo isso? Porque é um princípio de qualquer país que a dignidade da pessoa humana é um norte verdadeiro na atuação do poder público. Nesse caso, você imagina uma pessoa, no caso das mulheres, 30 anos, no caso dos homens, 35 anos, que contribuíram para o sistema de previdência e, ao se aposentar, ainda continuarão contribuindo. Há que se destacar que é uma medida desumana. As pessoas, numa idade avançada, que precisam de medicamento, precisam de tratamento de saúde, enfim, precisam de recursos financeiros para sobreviver, nesse momento, como ocorre com essa medida, com esse projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, pelos deputados que nós elegemos e pelo governo que nós elegemos, quando eu digo nós, a população do Paraná, vai ter uma redução salarial de aproximadamente 11%. Quando eu digo aproximadamente, é porque existe um teto de isenção de 4.300, que é o teto da Previdência Nacional. Portanto, eu acho e tenho convicção de que essa medida do governo, em taxar os inativos, é uma medida equivocada, é uma medida que será debatida a sua constitucionalidade, de sua legalidade no judiciário e, essencialmente e principalmente, é desumana e ofende a dignidade da pessoa humana. Esse mesmo governador que mandou o projeto de lei para a Assembleia e fez a sua maioria de deputados e deputadas votarem a favor desse projeto, é o governador que, em junho ou julho desse ano, convida todos os aposentados para virem à Curitiba, que ele iria homenagear os aposentados. A homenagem aconteceu em junho ou julho desse ano. Foi dado até um diploma para cada aposentado, mas em nenhum momento daquela festividade, o governador ou sua equipe disse, em nenhum momento houve a revelação que uma medida tão amarga quanto o retorno do desconto previdenciário iria acontecer. Nós, do Sim de Saúde, fomos e somos contrários a essa medida. Por isso, acompanhamos, protestamos e iremos lutar para que isso se reverta. Venha conosco! Venha conosco!